Te encontro fraco, isso é raro de acontecer Em meu abraço, quero te entregar o meu amor Se eu pular, se cavar, engarar a cruz no teu hangar Não tenho como resolver, só resta lhe dizer Tudo vai ficar bem, vai ficar bem Tudo vai ficar bem, vai ficar bem Se a noite te apavora, sem demora o dia vem E nele tudo vai ficar bem Meu canto é pouco frente ao tanto que hoje te faz mal O meu abraço é teu espaço para descansar Deus e seus planos, um mistério, quem vai entender? Chora, põe pra fora e acalma o coração Tudo vai ficar bem, vai ficar bem Tudo vai ficar bem, vai ficar bem O medo te devora e a dor te faz refém Espere, tudo vai ficar bem Palavras falham, não ocupam tua solidão E o que eu disser não mudará o que te aconteceu Deus em seus planos só me pede para te abraçar Chora, chora, põe pra fora e acalma o coração Tudo vai ficar bem, vai ficar bem Tudo vai ficar bem, vai ficar bem Eu sei que é fácil de falar É tudo que eu posso falar Espere, isso vai passar Eu creio que isso vai passar Estou aqui a te esperar Segure a minha mão e creia Tudo vai ficar bem, vai ficar bem Tudo vai ficar bem, vai ficar bem O sol brilhar lá fora e brilhará em ti também Tudo vai ficar bem, vai ficar bem Tudo vai ficar bem, vai ficar bem Tudo vai ficar bem Se a noite te apavora, sem demora o dia vem E nele tudo vai ficar bem Meu canto é pouco frente ao tanto Que hoje te faz mal O meu abraço é teu e...